Com Ele Comigo Com Ele Comigo Só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Para comer esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero você comigo Só em pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com Ele Comigo É assim que vai ser Seria um castigo, meu bem Para mim te perder Com Ele Comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Vim pra galera de todo o meu Pará Vai meu agradecimento Neto Magalhães ao vivo pra vocês Não é preciso você me abandonar Para comer esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero você aqui comigo Só em pensar em te perder Só em pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com Ele Comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com Ele Comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Com Ele Comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Pra mim te perder Com Ele Comigo Com Ele Comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Com Ele Comigo Tchau Se inscreve no seu carui E seasting Rinha E se Fabrinha um E sejam